Para muitos especialistas, ele seria capaz de roubar a medalha de ouro de Usain Bolt nos 100 metros rasos em Pequim, em 2008. Mas Justin Gatling estava suspenso por doping. Nosso correspondente nos Estados Unidos, o Marcos Pérez, conversou com o campeão olímpico dos 100 metros rasos em Atenas, que revelou que está pronto para levar de volta a medalha de ouro aos Estados Unidos. Aí é a saída, a final olímpica dos 100 metros. Francis Obiquelu ficou na frente, olha aí, na raia, número 3, Justin Gatling, vem para a vitória, Justin Gatling, 9,85. Não bastava ser um velocista. Na vida do americano Justin Gatling, tudo aconteceu muito rapidamente. Ele levou 9 segundos e 85 centésimos para se tornar campeão olímpico dos 100 metros rasos em Atenas 2004. Em 2005, foram 9,88 segundos para o título mundial. Em 2006, igualou o recorde de Asafa Powell, 9,77. Apenas dois meses depois, o recorde mundial foi invalidado e Justin Gatling, proibido de competir por quatro anos. Um exame antidoping apontou o uso de esteroides anabolizantes. Fomos ao encontro de Gatling em Nova York, em uma rara oportunidade para entrevistá-lo. Daqui a seis meses, ele pretende voltar a disputar as Olimpíadas. Ser bicampeão olímpico oito anos depois seria um grande feito. Mas há um problema. Na temporada de 2004, quando Justin Gatling ganhou o ouro, eram sete os velocistas que corriam os 100 metros abaixo dos 10 segundos. Em 2011, na última temporada, foram 20 homens. Impedido de disputar as Olimpíadas de Pequim, Justin Gatling assistiu pela televisão ao nascimento de um fenômeno no estádio Ninho do Pássaro. Seu sucessor no pódio olímpico dos 100 metros rasos, o jamaicano Yusen Bolt, se tornou a sensação do atletismo mundial. Mas Gatling jura que não se importou. Mostro a ele imagens de outra campeã olímpica consagrada em Pequim, a brasileira Malhen Maggi. Conto que, como ele, Malhen cumpriu quatro anos de suspensão por doping e depois saltou para a medalha de ouro. Pergunto o que ele sente vendo isso. Gatling me surpreende na resposta. Um campeão olímpico de coração gelado ou um homem que bloqueou os próprios sentimentos para provar ao mundo que ainda pode ser o número um? Gatling me surpreende na resposta.